A raça Belgian Blue, notável por sua musculatura proeminente e características únicas, tem uma história rica que remonta à Bélgica Central do século XIX. Originada pelo cruzamento do gado nativo com o short horn inglês e, posteriormente, influenciada pela raça charolesa, essa linhagem passou por uma evolução notável ao longo dos anos. No início do século XX, a raça passou por uma fase crucial de multiplicação, resultando na divisão em duas linhagens, uma voltada para a produção de leite e outra para a carne. Hoje, essa raça é predominantemente selecionada para a produção de carne, destacando-se por sua conformação muscular e características físicas distintas. A introdução do Belgian Blue na América do Norte e América do Sul é uma narrativa relativamente recente, mas sua aceitação entre os criadores tem sido impressionante. O professor Hanset, do Eye Center na província de Liege, desempenhou um papel fundamental no melhoramento genético seletivo da raça nas décadas de 1950, moldando-a para o biotipo que conhecemos hoje. As características físicas do Belgian Blue são notáveis. Com um porte não excessivamente grande, o animal exibe músculos proeminentes nos ombros, quartos traseiros, lombo e anca. Sua garupa ampla, anca levemente inclinada e membros fortes contribuem para sua aparência distintiva. A pelagem, em tons de branco, azul e ocasionalmente negro, adiciona um toque de singularidade à raça. Além da aparência marcante, o Belgian Blue é reconhecido por seu temperamento tranquilo, embora algumas fontes mencionem a possibilidade ocasional de necessidade de cesarianas durante o parto das vacas da raça. Estudos conduzidos na Bélgica enfatizam a capacidade do Belgian Blue de transmitir suas características de carcaça em cruzamentos comerciais. Este fenômeno tem despertado um interesse crescente, não apenas devido às qualidades da carcaça, mas também ao potencial de crescimento que a raça oferece. A qualidade da carne é uma área em que o Belgian Blue se destaca. Testes conduzidos pelo USDA em parceria com a indústria Warner Brosner revelaram que os animais cruzados com o Belgian Blue apresentaram menor cobertura de gordura em comparação com suas contrapartes contemporâneas, uma diferença significativa de 53%. Além disso, esses animais demonstraram 16% a menos de marmoreio e uma área de olho de lombo maior. A jornada do Belgian Blue é uma narrativa fascinante de evolução genética, seleção cuidadosa e adaptação às demandas da indústria pecuária moderna. Seu impacto positivo na produção de carne e sua aceitação global entre os criadores destacam a importância contínua dessa raça única no cenário agrícola contemporâneo. Se você quer ficar por dentro de mais informações e novidades do mundo do agro, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Assim, você não perde nenhum dos nossos próximos vídeos. Deixe seu like e compartilhe com seus amigos que também têm interesse nesse tipo de conteúdo. Obrigado e até a próxima!